Márcio Corrêa, vamos cantar uma vaneira velha de respeito, de fundamento? Só se for agora aberto o friso Então vem, vamos lá Uma maneira da campanha ou da fronteira, traz a alma gamponeira de quem vive no rigor E pouco importa se a serrana ou pisoneira, se levanta a podadeira dos bandidos do interior E o índio velho das manhacas, galejada que recorre as invernadas sobre o pingo com banheiro Baila e testigo nos encontros da patroa e essa vida muito boa, maneirando no terreiro Uma bailanta sem vaneira vira em nada, é uma estança sem igual a meu patrão É rodeio sem chineteada, meu amigo, gaúcho sem chimarrão Mas quando salta uma vaneira na cordeira, a alma fica renovada, meu irmão E a piona não se embala e vai pra sala e já começa o calor Olha a camisa, toma um golemente, é xixu, sai igual a um carrapicho, caprichando na figura Pois a vaneira tem a cisma desse assunto, me levanta até defunto pra bailar da circultura Quando o gaiteiro fica besta e muda o passo, faz lutar algum copasso, já coramos brasileiros Os belos gatos vão sentar a cada lado e um bagual mais irritado grita Toca uma vaneira! Uma bailanta sem vaneira vira em nada, é uma estança sem igual a meu patrão É rodeio sem chineteada, meu amigo, gaúcho sem chimarrão Mas quando salta uma vaneira na cordeira, a alma fica redomona, meu irmão E a pionada se embala e vai pra sala e já começa o calor Pra quem quiser fazer maneira de respeito, meu conselho é um prato feito Os belos gatos vão sentar a cada lado e um bagual mais irritado grita Faça umas aulas e aproveite bem a prosa e convide o Sérgio Rosa ao tramatine da vaneira Uma bailanta sem vaneira vira em nada, é uma estança sem igual a meu patrão É rodeio sem chineteada, meu amigo, gaúcho sem chimarrão Mas quando salta uma vaneira na cordeira, a alma fica redomona, meu irmão E a pionada se embala e vai pra sala e já começa o calor Que calorão Obrigado, meu irmão Sabe que tu mora dentro do nosso peito Parceiro véio de longo tempo Obrigado mesmo, Márcio, pela participação Obrigado, Gato Frizo Obrigado, os bateadores Sucesso Ei, Deus, interna tava, meu galo ré Vamos, Florian Florianzina, saco de oninho aí Mas é deverida, vamos lá brisa Ei, pobreza Tirou